Está em estado gravíssimo em um hospital de Manhuaçu, um homem baleado na cabeça no bairro Santana. Wesley da Silva Santana, de 34 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde de hoje, na rua Caparaó, onde a polícia militar o encontrou caído e sangrando. O corpo de bombeiros prestou socorro à vítima. A polícia militar busca informações quanto à identificação da autoria dessa tentativa de homicídio em Manhuaçu.